Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais uma aula de flexibilidade. Vamos trabalhar bastante o nosso controle, tá? A gente tem que controlar a nossa respiração. Nós vamos fazer movimentos não muito dinâmicos, tá? Nós vamos fazer um alongamento mais estático. Então, o controle respiratório é super importante, tá bom? Então, vamos lá. Não esqueçam de curtir e de compartilhar o canal. Compartilhem essa aula. Roda o ombro. Pernas bem afastadas ao contrário. Solta o pescoço, faz uma rotação. Ao contrário. Ok. Alongue os braços bem alto. Nós só estamos agora, ó, ativando a nossa circulação. Bem grande, bem longe. Empurra lá pro pé. Desce. Lateral bem longe. Só com o tronco que tá se mexendo, o quadril tá parado. Congela bem da cintura pra baixo. E o braço vai longe. Três, dois, um. Braço por cima da cabeça. Virei o peito pra baixo. Volta. Troquei. Um, dois, três, quatro. Vira bem longe. Vou na ré. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E volta. Um, dois, três, quatro. Voltei. Um, dois, três. Barriga pra dentro. Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E volta. Um, dois, três, quatro. Bem alto. Calãozinho dos braços. Vai lá na frente. Joga o quadril pra trás. Fogo na reta, ó. Segura. Passa o braço atrás. Quem fica atrás, a gente fica na frente. Pescoço seguindo as costas. Troca. Respira. Os dois na frente. Os dois atrás. Sobe o tronco, espagar. Puxa o ar, alonga. Desce de novo. 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 Passo o braço atrás. Respira. Trocou. Segura as costas. Uma atrás. Os braços atrás. Os braços atrás. Braços atrás. braços atrás. Braços à frente. E vai subindo devagar. Desce os braços devagar. Fiquei de lado pra vocês verem bem a minha coluna, tá? Você exige muita força. Trabalha a força dos músculos que seguram a nossa coluna. É super importante. Agora nós vamos fazer um mergulho. Agora nós vamos fazer um mergulho. Um mergulho. Colo o queixo no peito. Vou empurrar a cabeça pro chão. Subo a cabeça. Desce. Mais uma vez. Sobe. A intenção é encostar a cabeça no chão. E desce. Sobe. Agora a gente vai descer a cabeça no mergulho. Queixo no peito. Contrai. Vai descendo. E a cabeça lá embaixo. Mão no chão. Empurra a cabeça pro chão. Empurra bem a cabeça. Empurra a palma da mão. Caminha agora com as mãos pra frente. As mãos. Perna esticada. Joga o quadril. Joga o quadril pro lado. Joga o quadril pro outro lado. Troca. Trocou. Trocou. Voltem as mãos. Volta o quadril. Fica aqui embaixo. Vai de novo na frente. As mãos. As mãos vão lá pra frente. E eu jogo o peso do meu corpo pra mão. As costas pra trás. Mão pra frente. Quadril. Troca. Parou no meio. Parou no meio. E volta. As duas mãos pro lado. Empurra a cabeça pro joelho. Passa pro outro lado. Troca de novo. Troca de novo. Troca. 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 Empurrando a cabeça pro joelho. Agora eu toco e dobro a perna, ó, essa tá esticada e essa tá dobrada. Troca devagar. Voltei pro meio, vou virar a ponta dos meus pés, cabeça no joelho. Agora eu dobro a perna na frente. Estico bem a de trás, a de trás tá esticada. Desce bem com a rio. Fica na posição, respirando, as duas mãos na frente do pé. Segura aí. Dedão do pé na frente do nariz. Esticou as duas pernas. E virei. As duas pernas esticadas. Dobrei a perna na frente. Dedão do pé na frente do nariz. Não deixe, ó, isso aqui tá errado. Segura. As duas mãos na frente do pé. Segura. Aí, esticou as duas pernas. Voltei pro meio. Flexionei um pouquinho os joelhos. E empurra a cabeça lá pra trás. Agora sobe o tronco devagar. Pés paralelos. Vai deixar um pequeno espaço entre os pés, tá? Pequeno espaço. Dobre um pouquinho os joelhos. Aperta a barriga. Coloque o queixo no peito. Eu vou descer. Eu vou descer até tocar as mãos lá no chão. Meu joelho tá semi-flexionado. Agora eu estico os joelhos sem tirar as mãos do chão. Caminho com as mãos pra frente. Joga o peso pra mão. Segura aí, alongando a panturrilha. Calcanhares no chão. Sobe e desce o calcanhar. Vou virar de lado pra vocês verem melhor. E voltei as mãos. Dobro um pouquinho os joelhos. Relaxa o pescoço. Sobe e desce o calcanhar. Desce o calcanhar. Aí. Agora nós vamos com a coluna reta. Nós vamos tentar segurar a pontinha do pé. E fica. Andando bem quadríceps. Quem puder, ó. Vai empurrar o joelho um pouquinho mais pra trás. Segura e fica. E volta. E volta. Trocou o outro lado. Provora o joelho um pouquinho pra trás. Andando bem quadríceps. Quem puder, ó. E volta. E vai pulando o joelho. Coluna no joelho. Sem descer o pulo. E vem o nojo. E volta. E volta. Especialmente a ponta. Volta devagar. Vamos deixar os pés paralelos, os pés retinhos? Vamos só contar aí aqui, ó. Queijo no peito. Subiu. Mais uma vez. Um. Voltou. Solta. Volta. Puxa o ar bem fundo. Desce devagar. Mais uma vez. E solta. Pessoal, até a próxima aula. Beijo!